Fala pessoal, beleza? Thiago da ETL Motors e vamos começar mais um dia a dia aqui na ETL. Hoje vamos começar falando dessa BMW X1, ela já apareceu em alguns vídeos nossos aqui e a gente vai começar a montagem aqui do cabeçote. Esse carro chegou na oficina falhando, após o diagnóstico que a gente mostra aí no nosso canal do YouTube a gente detectou que tinha uma válvula queimada, tinha derretido uma válvula de escapamento que a gente fez aqui a retífica, retífica do cabeçote, onde foi feita a verificação completa já trocou os detentorzinhos, que é um problema bem comum de fumaça e também a válvula lá embaixo que estava queimada. Não vou virar aqui que eu estou com uma mão só, o cabeçote é pesado. Então está aqui com a juntinha nova de metal da Erig, alemã, padrão, tudo limpinho só esperando para a gente descer o cabeçote no local. Uma coisa muito importante quando a gente faz aqui a montagem do cabeçote é a substituição dos parafusos, olha só. Os parafusos devem ser substituídos, por quê? Esses parafusos têm torque angular, olha aqui. Troca 30 Nm, que é o aperto, mais 90, 90, mais 45, tá vendo? Então a gente dá o ângulo. E quando a gente dá o ângulo, normalmente o parafuso tem uma deformação plástica, ele aumenta de comprimento. Então esses parafusos sempre devem ser trocados, por quê? Ele já foi dado o aperto, lá o parafuso estava no veículo, então ele já aumentou de comprimento. Se eu der o aperto novamente, pode ser o quê? Que não aconteça nada, pode ser que o parafuso espane ou, mais comum, espane o bloco, né? O bloco é de alumínio, né? Ele puxa a rosca do bloco porque ela não suporta o aperto no parafuso velho. Então é sempre importante a gente substituir os parafusos. Começando terça-feira e estamos com esse Jeep Renegade. Aqui a gente vai fazer uma manutenção preventiva. Esse carro está com aproximadamente 60 mil quilômetros, é ano 2018, se eu não estou enganado. E a gente repara aqui o sistema de arrefecimento, que olha só, ele está um pouco sujo por dentro, então a gente vai efetuar a limpeza, vamos trocar o reservatóriozinho, vamos também substituir ali o trocador de calor preventivamente e também o óleo da transmissão. A gente já tem um vídeo desse explicando detalhadamente todo esse processo de limpeza, colocação da máquina, coloca o produto dentro para efetuar a limpeza, tudo certinho. Vou deixar aqui a descrição na parte superior desse vídeo. Só que aqui é uma manutenção preventiva, né? Que nem eu falei, carro 2018 com aproximadamente 60 mil quilômetros. E também estamos com esse outro aqui. Esse aqui chegou hoje também. Só que aqui, pessoal, já não é uma preventiva, aqui é uma corretiva. Olha só o sistema. Eu também, olhando por fora, a gente não nota nada. Mas olha só aqui, internamente, o que aconteceu. Olha o doce de leite. Então aqui misturou o óleo da transmissão, né? Então a gente tem um trocador de calor ali, que é esse componente aqui, ó. Esse aqui é o novo, né? A gente vai instalar. Deixa eu tirar aqui a caixinha dele. O que acontece? Aqui, esse componente vai ligado ali na lateral da transmissão, aqui entra óleo da transmissão, e nesses dois tubos aqui, entra a água do sistema de arrefecimento. E quando acontece isso aqui, pessoal, o que acontece? Está escuro. Então ele corroeu o sistema por dentro. Então essas paredes aqui internas, né? Que faz a troca de calor da refrigeração do óleo da transmissão. Então o óleo da transmissão entra aqui quente, troca calor com a água, e ele sai aqui mais frio, né? Com a temperatura menor do que ele entrou. Então essa é a função disso aqui, que é o radiador de óleo da transmissão. O óleo da transmissão é refrigerado pela própria água do sistema de arrefecimento. E as paredes devem ser finas para ter uma troca de calor eficiente entre os dois fluidos. E com o tempo, né? Não com o tempo, mas com o sistema ele vai enferrujando por dentro, essa parede acaba danificando, acaba furando, e acaba permitindo a passagem tanto de óleo da transmissão para o sistema de arrefecimento, que foi o caso que aconteceu aqui, como também em situações mais graves, a água do sistema de arrefecimento para o óleo da transmissão. A gente já viu acontecer os dois casos. Aqui, aparentemente, foi só isso. Saiu o óleo da transmissão e contaminou o sistema de arrefecimento. Mas pode ter acontecido ao contrário também. A gente não verificou ainda. A gente vai tirar o óleo ali da transmissão para verificar se ele também não está contaminado. Voltando no Jeep Renegate, que misturou o óleo do sistema de extradição dentro do sistema de arrefecimento do veículo, na água do radiador, a gente já está terminando aqui a limpeza, está com o reservatório velho, depois a gente vai substituir o reservatório, colocar o reservatório novinho e tudo. Como é que a gente efetua a limpeza? Primeiro, a gente utiliza esse produto aqui. Ele é específico, que remove completamente a contaminação de óleo e graxas do sistema de arrefecimento. Então, ele é específico para tirar o óleo do sistema de arrefecimento. Depois, a gente finaliza com o limparradiador tradicional, que a gente está mais acostumado, que a gente usa para tirar o ferrugem. Mas só aquele primeiro produto já limpa muito bem o sistema de arrefecimento. Já tira praticamente quase todo o óleo do sistema de arrefecimento. Então, a gente coloca ele aqui dentro, deixa bater, bater, bater e depois liga a máquina. Como é que a máquina funciona? Ela vai ligada lá na torneira, por um lado vai entrando água limpa e aqui vai saindo água suja. E a gente vai tirando aqui dentro do galão. E a água já está saindo bem limpinha. A gente vai fazer mais um processo de enxago, se não sair mais nenhuma sujeira, a gente vai partir agora para a troca do óleo da transmissão. Por quê? Infelizmente, essa transmissão também foi contaminada. Além do óleo da transmissão vir para o sistema de arrefecimento, a água do sistema de arrefecimento entrou para dentro da transmissão. Mas a contaminação, pessoal, eu acho que foi muito pouca. O cliente deu sorte, aparentemente, inicialmente. Não está aquele óleo, parecendo aquele doce de leite, aquele caramelo assim. Só ficou um pouquinho amarronzado, então contaminou bem pouquinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente já colocou aqui, fez uma troca parcial, tirou 3 litros de óleo, colocou 3 litros de óleo novo. Estamos deixando bater ali dentro. Depois a gente vai fazer mais uma troca, colocar óleo novo, deixar bater ali dentro, tudo para retirar esse excesso. Depois a gente vai colocar um produto para efetuar uma limpeza. E sim, depois a gente liga a máquina e faz uma troca total, completa, para manter somente o óleo novo. E aqui estamos com um Mini Cooper, com motor N18. Aqui vão ser solucionados vários problemas crônicos desse motor. vazamento de água, óleo e motor queimando óleo, saindo aquela fumaça branca pelo escapamento. Vazamento de óleo, de onde é proveniente? Normalmente do suporte do filtro de óleo. Esse componente aqui que vai na frente do motor, bem aqui na frente, ali embaixo da turbina. A gente já removeu. Tem várias juntas aqui, essa é uma junta, outra junta. Aqui na frente nós temos um radiador de óleo do motor, que é esse aqui, onde tem mais algumas juntas. Com o tempo, essas juntas ressecam e acaba vazando por aqui, onde passa óleo e água. A gente tem vazamento tanto de óleo, como de água, por essas juntas. Outro problema comum que estava acontecendo era vazamento de água na carcaça da válvula do termostato, que fica aqui atrás. Ela está aqui, na caixinha dela. Essa aqui. Essa carcaça também dá muito problema de vazamento. Inclusive, esse carro chegou vazando bastante. Ela dá, normalmente, o problema aqui, na emenda da peça. Com o tempo, ela resseca, ela perde essa solda plástica aqui e começa a vazar nessa emenda. Também vamos substituir. E o outro problema que vocês já estão acostumados a ver aqui no nosso vídeo é a troca dos retentores das válvulas. O retentorzinho que vai aqui no meio da válvula que costuma passar óleo. Então, esse óleo que lubrifica aqui a parte dos comandos passa entre o retentor e a arte da válvula, cai lá dentro da cama de combustão e queima, sai naquela fumaça branca lá atrás pelo escapamento. Enquanto a gente tirar aqui o retentorzinho, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais de detalhe. É claro que esse aqui, a gente já tem um vídeo mostrando detalhadamente toda essa manutenção, passo a passo, mostrando a troca do retentor, tudo detalhado. Continuando aqui na manutenção do Jeep Renegade que misturou água no óleo da transmissão, a parte do sistema de arrefecimento que a gente já fez a limpeza, só que aqui só está com água dentro ainda, depois a gente vai trocar o reservatório, colocar o fluido, porque a gente está afetando a troca do óleo da transmissão agora. Já estamos aqui na terceira etapa da troca e olha só o resultado. Já está clarinho, praticamente sem água nenhuma. Olha só. A gente vai fazer mais essa, esgotar mais dessa vez, fazer mais essa troca parcial e vamos colocar a máquina para fazer uma troca total. É para trocar todo o óleo, tirar todo o excesso realmente que tem lá dentro. Aqui o trocador novo, já está aqui no local, instalado. Bonitinho, a gente vai remover ele para colocar a ferramenta aqui para a gente colocar a máquina. E aqui está as outras trocas. Olha só. Essa aqui foi a segunda troca que a gente fez. Está vendo que ainda tem bastante água. Está bem marrom, bem sujo o óleo. Essa outra aqui foi a terceira troca. Aquela aí, na verdade, está sendo a quarta. Quarta troca. E essa aqui foi a terceira. Então fizemos a troca parcial. Agora a gente vai entrar com a máquina e efetuar um flush total para fazer realmente a limpeza da transmissão e deixar o óleo totalmente novo, descontaminado de água dentro do sistema. Está melhorando, está melhorando. Essa aqui já foi a última, aquela que a gente visualizou lá que estava bem clarinho. Olha só. Então já colocamos mais três litros lá dentro e agora a gente vai entrar com a máquina. Essa troca aqui a gente já utilizou o produto aqui de limpeza interna da transmissão. É claro que ele não é específico para água, ele é específico para tirar aquela carbonização mais preta, aquela sujeira normal do óleo, mas a gente acabou utilizando para ajudar na limpeza. Está bem diferente dos outros. Então aqui agora a gente vai fazer uma troca completa. Estamos agora efetando a troca com a máquina. Aqui nós temos o óleo que está circulando dentro da transmissão, o óleo que está saindo, o óleo velho que a gente trocou ali várias vezes. E aqui a gente tem um óleo novo que está entrando. E no final do processo a gente vai ver como é que vai ficar aqui a coloração desse óleo. Estamos em torno de 19%, 22% agora. Aqui temos o resultado final. Sistema de arrefecimento limpo, transmissão também limpa. Olha só como ficou bem bacana. A gente só vai acertar o nível aqui, a extratora está ali, a gente coloca um pouquinho a mais que normalmente desce, mas se ficar um pouquinho acima a gente retira. Então a gente vai acertar o nível bonitinho aqui e o cliente já está vindo buscar o veículo. Já fizemos o teste de rodagem, não apresentou trancos, transmissão funcionando perfeito, mas é claro que a gente deixou ele avisado que pode ser que no futuro apresente algum problema, mas acredito que não porque estava muito pouco contaminado por água essa transmissão. Aqui tem um golzinho, esse golzinho é revisão, revisão geral, então vai fazer freio, dianteiro, traseiro, correia dentada, a parte de motor a gente já fez, isso aqui é um cliente da casa, a parte de o sistema de injeção e ignição a gente já fez, só falta a parte da correia. na BMW aqui também já está funcionando, montou o cabeçote, está funcionando tudo legal, está acendendo a luz de injeção, a gente vai fazer os ajustes agora e o Mini Cooper aqui chegou a todas as peças. Segunda-feira a gente já começa a montagem aqui do motor, efetuar a troca dos detentores, tudo certinho, olha só que bacana as peças. então está tudo original, tudo primeira linha, aqui é a cola que eu pedi a mais, mas olha só. Aqui, jogo de junta, da Erg, tubo, tubo da água da Febe, carcaça da válvula termostática, da Weip, alemã, ela vem completinha dessa cama aqui, completinha com tudo, meu sensor, tudo certinho, os produtos, óleo, água, aditivo, que a gente vai utilizar. Continuando, falando de troca de óleo do sistema de transmissão, estamos aqui com uma Volkswagen Tiguan, esse veículo, ele tem tração nas quatro rodas, então nós temos aqui o óleo da transmissão automática, onde a gente já retirou o cárter aqui para substituir o filtro, acoplado à transmissão automática, nós temos aqui a caixa de transferência, que é responsável por fazer a ligação da tração no eixo dianteiro, sai o eixo aqui, e sai o cardan para o eixo traseiro. Aqui no eixo traseiro, nós temos o diferencial Haldix, que ele é responsável por controlar a quantidade de força que vem lá do eixo dianteiro para tracionar o eixo traseiro, e temos o diferencial traseiro, então são quatro óleos diferentes, então aqui, bujão por onde a gente esgota do diferencial, bujão por onde a gente esgota do diferencial Haldix, esse carro aqui específico, ele tem o filtro, filtro do Haldix, que está aqui, que a gente já substituiu, já tiramos a bombinha também, efetamos a limpeza da telinha dela, muito importante, e vamos colocar agora o filtro de óleo da transmissão, que é esse aqui pessoal, acabou de chegar, aqui do fornecedor, olha só, vou colocar aqui o filtro de carrentes, esse é o filtro original, ele é de telinha, ele não é de um filtro de papel, está vendo? e já vem com a juntinha nova também, e é de Titoro, motor 1.8 flex, vamos fazer também a prevenção aqui do sistema de arrefecimento e a troca do trocador de calor e do sistema de transmissão, então a gente repara, o carro está com aproximadamente 100 mil quilômetros, ele é no 2020, não está tão sujo, aqui, mas a gente sugeriu para ele fazer a troca ali preventiva, porque já começou a sujar, a gente está aqui no primeiro enxague, olha só, como está um pouquinho escurado, ele está um pouquinho contaminado, então vamos fazer essa limpeza, vai ser uma limpeza simples, fácil, não está tão sujo, que a gente já troca aqui o reservatório, troca ali o trocador de calor e faz aquela manutenção bacana. Sexta-feira, duas horas da tarde, finalizando os veículos para entrega, BMW X1 está praticamente pronta, a gente só vai dar mais uma volta com ela, ver se ficou tudo bacana, aqui estamos com uma Audi Q3 Audi Q3 RS, essa aqui já é um cliente da casa, veio para solucionar um problema de vazamento de óleo no motor, a gente daqui a pouco vai colocá-la aqui no elevador, levantar para verificar, tem um vazamento bem aqui nessa região, a gente vai desmontar aqui também a capa do filtro de ar, para ver se tem alguma coisa aqui que a gente consiga visualizar de onde está vindo esse óleo. o Mini Cooper, que a gente fez ali a parte dos retentores, vazamento de água, de óleo, também já está pronto, acabei de fazer o teste de rodagem com ele na estrada, correu tudo bem, luz de injeção, passamos o scanner, tudo perfeitinho, estamos fazendo aqui a finalização, também para entregar para o cliente hoje. Estamos com esse aqui, Golf GTI, chegou ontem, problema de vazamento de água no motor, a gente vai ver se consegue dar uma olhadinha hoje ou vai ficar para a segunda fila. Voltando no vazamento de óleo aqui da Q3, a gente tirou aqui a caixa do filtro de ar para poder analisar, porque por baixo está suja ali da transmissão, mas a gente não consegue visualizar nada e por cima a gente vê uma poça de óleo, olha lá, está bem ali, é um óleo clarinho, é característica de óleo de transmissão, não óleo de motor, óleo de motor normalmente é um óleo mais preto. A gente analisou aqui a parte lateral do motor, tudo sequinho, não encontramos nada, tudo aparenta ser vindo aqui do filtro, aqui nós temos o filtro de óleo de transmissão, esse copo plástico ele tem um anel de vedação, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o filtro e esse anel de vedação, limpar tudo e andar com o veículo para ver se esse vazamento vai sanar. A gente utilizou aqui também o videoscópio para dar uma olhada ali em outras regiões que a gente não consegue visualizar por aqui e não encontramos nada, simplesmente só ali, então a gente vai substituir. Então temos o filtro de óleo, está aqui na bancada, aqui está o filtro de óleo velho do veículo, aproveitar que a gente removeu, a gente vai substituir o filtro, mas o problema é aqui, nesse anelzinho de vedação, se a gente reparar, olha como ele está quadrado aqui, ele está praticamente paralelo aqui à superfície, então ele não está tendo a ação de vedação, e aqui a gente tem pressão de óleo, que é onde o câmbio joga para fazer a filtragem do óleo da transmissão. Então ele vai tirar um anelzinho aqui para a gente. Olha só como ele está quadrado, pessoal, totalmente quadrado, não está duro assim a ponto de quebrar, mas já está bem deformado. O que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui um filtro novo, aproveitar que a gente trocou o filtro original Volkswagen, e o anelzinho também novo de vedação do copo, limpar tudo e botar para andar. Aqui no Golf GTI a gente já encontrou vazamento de água, ele estava vindo aqui desta flange, essa flange ela vai ligada aqui, na carcaça da válvula do termostato e saem duas mangueiras dela, estava trincada bem aqui no meio do Y, então a gente colocou pressão e estava esgotejando aqui, depois a gente tirou e fez o teste também, estava trincada aqui, então a gente comprou a flange original Volkswagen e vamos montar agora novamente que o corpo dá um trabalhinho tirar para abrir um pouco de espaço aqui para ter acesso a ela. E esse Ford K 1.0 3 cilindros chegou na oficina com a reclamação da luz de bateria acesa, mas um defeito intermitente, então de vez em quando acendia a luz de bateria e também a gente escutava um ruído, alguma coisa que raspando aqui na parte frontal do motor. Esse ruído a gente não escuta com o carro parado, somente em movimento ou muitas vezes quando você acelera acaba fazendo também com o carro parado. Mas a primeira coisa que a gente fez foi passar o scanner, estava dando tensão baixa da bateria no sistema de injeção, uma falha somente no sistema de injeção. Então a gente fez aqui o teste, fizemos o teste aqui da bateria, cadê? O teste da bateria está aqui dentro, deixa eu pegar ele aqui. Olha só, fizemos o teste da bateria, bateria ok, 100% de vida útil, teste de carga da alternadora 14.48, também deu teste ok. Fizemos o teste aqui da massa, da alimentação, do polo positivo, alternador, aparentemente também não tem fuga de corrente, a diferença de potencial de um polo para o outro está bacana, também do positivo para o motor, do negativo, do polo negativo para o motor também está legal, do negativo para a carroceria, já em todas as medições não encontramos nenhuma falha. Esse carro tem um problema comum ali do cabo terra, em cima da transição, que costuma soltar pela vibração, aí costuma dar esses problemas, mas o que mais a gente se atentou foi o barulho que realmente estava vindo dessa região, que o cliente também reclamou. E o barulho aparentemente é dessa polia aqui, essa aqui é que a gente chama de polia roda livre, que é aquela que vai ali ligada no alternador, essa polia, qual que é a função dela? Por um lado ela trava, por outro lado ela solta, ela serve para absorver as vibrações do motor. Ela está funcionando corretamente, mas ela está fazendo um barulho muito estranho, ela não está normal essa polia. E é justamente esse barulho que a gente faz na mão que é o que a gente escuta de vez em quando aqui no motor. Então pode ser que ela está destravando no momento ali do funcionamento do motor, então a gente pediu uma polia nova dessa aqui e vamos montar para efetuar o teste. Mas tudo indica ser que o problema está nessa polia. É uma polia bem problemática, não só desse alternador, mas de todos os outros alternadores que tem esse sistema roda livre. De vez em quando essa polia dá problema. Então aqui a gente já pediu, o custo não é tão alto, vamos substituir e botar para andar o veículo para ver se vai solucionar. Antes de finalizar esse vídeo, vamos falar aqui desse Jeep Compass. Chegou a oficina longe de guincho e a reclamação do cliente era que o motor não estava funcionando. Ele chegou na casa dele, depois foi dar partida e o motor não funcionou, virava e não pegava. Só o que acontece, não sei se o cliente estava bravo na hora, ele deu várias e várias partidas até derreter o motor de partida. Que é esse aqui. A gente desmontou ele aqui para dar uma olhadinha, ver se dava para recuperar, se tinha jeito, mas infelizmente, olha só o que aconteceu, pessoal. Aqui super aqueceu, derreteu tudo aqui, o induzido aqui, o fio grudou no outro, não tem mais o que fazer aqui. Esse aqui morreu. Então a gente primeiro vai solucionar o problema do motor de partida, que era uma coisa que não tinha nada a ver com o problema inicial do veículo. Depois que o motor der a partida, a gente vai verificar porque realmente ele não estava funcionando. E fica aqui a dica, pessoal. Se o motor, você deu partida ali, uma, duas, deu uma, insistiu um pouquinho, não pegou, não continue insistindo, porque você pode danificar o motor de partida. Só o motor de partida desse veículo na concessionária é R$4.000, o cliente achou uma base de troca, ele vai trazer, mas para você ver o custo a mais, por causa de uma insistência que não era necessária. Então a gente vai substituir o motor de partida e depois amanhã a gente vai procurar o real problema do motor. E vamos finalizando esse vídeo na segunda-feira. Já fechamos as portas, final do expediente, não consegui finalizar o vídeo na sexta-feira, sexta-feira estava bem corrida, meu pai acabou não vindo também que ele foi fazer um exame, era final do mês, não deu certo. Mas hoje eu consegui finalizar e vamos que vamos, né pessoal? Uma grande semana aí para todos, se vocês estão gostando aqui dos nossos vídeos, do nosso canal, não deixem de se inscrever e deixar aquele like, ajuda bastante aqui no crescimento do nosso canal da ETL Motors. Muito obrigado! E aí E aí E aí